Música Salve galera, tô com elas paletinaria com mais um vídeo aqui para o canal de Last of Slender Galera, seja muito bem vindo a mais um vídeo aqui no canal E hoje eu vou trazer para vocês aqui tá, dicas iniciais Mano, esse jogo aqui ele tá incrível tá, o gráfico também aqui A jogabilidade, julgue dizer que esse jogo aqui ele vai ter muito futuro tá Vou trazer as dicas iniciais aqui nesse vídeo galera, eu vou criar uma playlist beleza Fiz uma série completa com mais de duas horas de gameplay aqui Então se você baixou o jogo agora, eu vou deixar na descrição aí também Caso você não conhece o jogo e queira aí se aventurar aqui neste mundo Vai tá na descrição aí tá Vou mostrar também para vocês como que eu faço aqui para estar traduzindo aqui As missões, as falas dos personagens aí também tá E é isso tá galera, criei uma playlist aí bacana E eu vou deixar a live né, que foi feita as missões iniciais aí para você ver como é que funciona E o decorrer dos novos vídeos aí gostei pra caramba A primeira dica galera, que eu vim trazer para vocês aqui Seria este baú, só que eu já assisti tá Que no caso eu já assisti não, eu já peguei minha recompensa diária Vou ter que esperar agora liberar uma nova recompensa tá Então aqui galera, neste baú aqui a gente consegue pegar as recompensas diárias Beleza? Então sempre entre no jogo aqui Não deixa né, passar nenhum dia aqui para você pegar Umas recompensas bem legais aqui E no sétimo dia galera, você pega um item especial Certo galera? Beleza? Vamos aqui agora também que eu vou mostrar para vocês A organização de baús, certo? A área de farm também E depois desse vídeo galera, eu vou trazer as novas missões ali Eu ia fazer uma live né, trazendo este conteúdo aqui Comenta o que você prefere, se traga umas lives, uns vídeos aí Ou vai né, misturando, trazendo lives e vídeos aí de farm Beleza? Eu estava olhando aí os comentários do último vídeo que foi lançado Sobre a evolução dos baús né Algumas coisas que não dá para a gente poder estar craftando E eu já vou mostrar aqui para vocês alguns recursos tá Uma coisa que eu indico para vocês é Produz bastante baú e farm bastante Vou mostrar aí para vocês ali o segredinho que eu aprendi no farm tá E uma coisa também que eu descobri galera Para que você também, ao morrer, você não perde os seus itens aqui do inventário O problema é que a durabilidade ali né No caso a sua roupa, árvore, não sei o que Ela perde um pouco aí tá Da durabilidade, no caso ela vai quebrando conforme você morre Porém eu fiz o teste aí, morri né Três vezes, não perdi os itens Você aparece aqui na sua base com seus itens Tudo no inventário tá Isso aí eu achei bem interessante Daria até para você poder estar economizando A energia aí também Vou estudar um pouco mais sobre isso tá galera É... vou explicar também sobre esses Esses ícones aqui que dá para a gente estar colocando Aqui de segundo bolso tá Vou mostrar aqui agora para vocês galera O baú mano, o que eu indico é vocês deixar sempre o material É... separado, bonitinho, conforme é... o item aqui Por exemplo, aqui eu deixei a tábua né No caso eu vou deixar só esse recurso aqui O upgrade galera, ele vai precisar desses materiais aqui Que atualmente que eu estou gravando este vídeo Eu não tenho ainda esses materiais Eu ainda não liberei ele tá Para lembrar que várias outras questões aqui do jogo Ele pode ser adicionado aí Futuramente né Pois é um jogo novo aí tá galera E o presente tá trazendo vocês aí As novidades, beleza? Certo? Olha aqui então Eu deixei esses recursos Eu ainda não tô conseguindo plantar Isso aqui eu vou farmar Vou explicar um pouquinho mais Também que eu tô Bem no início mesmo do game aí hein galera Então se você já curtiu Tá chegando no canal através deste vídeo aqui Já se inscreva ó Seja muito bem vindo aí para você não É... pera aí Seja muito bem vindo né Marque também as notificações aí Para você não perder Nenhuma novidade Beleza galera? Então aqui a minha organização aqui de baús Certo? Vamos ver como é que vai funcionar mais para frente aí A organização né É... E o craft da base né Beleza? Aqui ó Aqui é o que eu tava farmando Para poder tá trazendo A... O conteúdo aí para vocês Beleza? E ele aqui De alimentação Certo? Aqui já é as bancadas Vamos explicar um pouquinho mais Sobre elas aqui Tá vendo? Esse é o que tá disponível Para a gente fazer Por horas Certo? E aqui vai ser as novas É... É... Itens aí Quando a gente vai evoluindo as bancadas Né galera? Deixa eu fechar isso daqui Upgrade Provavelmente algum dos materiais também Ele não tá disponível no jogo Tá galera? A gente vai ter que continuar explorando aí Para tá liberando esses novos recursos Né? Para lembrar que o jogo Como ele... Ele saiu aí Essa versão aí né Ah... Ó... E tá pegando Já tem bastante aqui já também Galera Sucesso mano É uma coisa boa Beleza? Então esses upgrades Aqui a gente tem que ir farmando nos locais Para poder tá produzindo ele Para tá evoluindo essas bancadas Tá? E aqui mano Eu acho que... Eu também não tinha entendido né? É... Não sei se você tinha entendido também Como é que funciona isso aqui Tá galera? Então quando você coloca É... Uma frutinha aqui Ela vai transformar em duas Tá? Então você coloca uma E ela vai te dar Duas frutinhas Ali Tá vendo galera? Olha aqui ó Bem explicativo E nos próximos levels Aqui a gente vai conseguir Produzir Este item aqui mano Que é muito bom E tá ajudando a gente Para a gente poder tá fazendo A corda né? O upgrade aqui né galera Para precisar desses itens aqui A gente vai ir atrás deles Tá? E uma coisa que eu falo para vocês Vai concluindo as missões Beleza? Energia acabou Ó deixa eu até colocar mais aqui ó Energia acabou Né galera? É... Vai no local Deixa Farm aquele local ali Tá? É o próximo vídeo Eu vou trazer já as missões aqui da... Da Xena E tudo mais Certo? E uma outra coisa Vamos sair aqui agora do mapa Que eu vou mostrar para vocês aqui Alguns recursos Tá? E como que faz Para eu poder estar traduzindo Aí galera Eu vou deixar na descrição É... Os tradutores Eu estou utilizando aqui A versão de PC Né? Estou jogando pelo emulador Vamos sair daqui tá? Quer ter? Vamos para lá Estou jogando a versão de... De PC aqui E então São dois programas Para você poder estar utilizando Tá? Um dos programas galera É... Eu vou gravar um vídeo Ensinando Como é que faz Para você poder estar utilizando eles Tá? É... No meu outro canal Dicas do Dark Se você quiser que eu traga este vídeo aí Deixe o likezão Deixe o seu comentário aí É... Que queira que eu traga Este... Este vídeo Ensinando Como é que faz Para... É para utilizar esses programas Ele é bem simples Eu vou deixar na descrição aí Para você poder estar fazendo O download deles E... Se caso tiver alguma dúvida É só você pesquisar No próprio YouTube Se eu não tiver gravado o vídeo Né? Vou deixar na descrição Se eles são os casos Eu tiver gravado Tá? Ou só pesquisar Como utilizar O... O... O programa Que eu estou utilizando aqui É o que? Ó Cadê o nome dele aqui? É o que? Translation Né? Este programa Ele é o de PC Muito bom Eu consigo É... Traduzir a tela Não só deste jogo Mas todos os outros jogos Provavelmente Vou gravar um vídeo Sobre isso aqui E o título do vídeo Vai ser Como traduzir Todos os jogos Aí Entre outros recursos Imagem Que tem no Google Se você colocar Para traduzir Ele vai traduzir Ele é muito bom Tá, galera? Mas caso tiver alguma dúvida Beleza? Deixe nos comentários Tá? É... Vou explicar um pouquinho Aqui sobre o... O personagem Galera Pode ver Que a gente consegue Que a gente consegue Estar colocando Quatro armas Aqui Tem umas armas Tá vendo Essa mãozinha Aqui Cadera? Significa que ela Vai ocupar Um espaço Tá vendo? A gente consegue Colocar Dois materiais Aqui Ó Né? Ó Vou tirar esse daqui Certo? A gente consegue Estar colocando Eles aí Beleza? Cadera? Deixa eu tirar Esse aqui agora Para poder estar Liberando outro espaço Certo? Né? Então bem legal Isso daqui Também Tá? Esse outro recurso Aqui Cadê? Ele já ocupa Ó Esse aqui Ele é até interessante Porém ele vai utilizar A corda Né? Galera Uma outra coisa Que eu tenho Para explicar Para vocês A corda Farm Muita corda Mano Você vai precisar De muita corda Para você poder Estar produzindo Os recursos Dos materiais Aqui Tá vendo Que esse aqui Ele ocupa Dois espaços Galera Né? Aí ele vai Entrar nessa Nesse recurso Aqui Tá vendo? Dois espaços Tá? Beleza? Então As armas A gente tem que Se atentar Nesse negócio Aqui Da mãozinha Beleza? Certo? Aqui do mapa Agora galera Você pode Estar se perguntando O que Que são Esses ícones Aqui E o que Eles querem Dizer Né mano? Pode ver Que aqui Ele tem Cinco Missões Para a gente Poder estar Fazendo Aqui Neste local Tá galera? Beleza? A gente vai Lá Com conversar Ali com Goblin Aqui tem Mais duas Missões Mais uma missão Com o personagem Amarelo E aqui São três Eventos Dentro do mapa Que a gente tem Para poder Estar fazendo Certo? Aqui a gente vai Ter no caso A gente vai Ter conversar É um amigo Que a gente vai Ter conversar Ali E aqui A gente vai Encontrar Um evento E nessa Daqui Também A gente vai Ter um evento A gente vai Aqui agora Que eu vou Mostrar Esses eventos Aqui Eles são Bem interessantes É importante Que você Faça E eu vou Mostrar Para vocês Assim Como é Que faz Certo? Para lembrar Que eu vou Mostrar Cada detalhe Aqui Esse local A gente vai Conseguir Farmar Bastante Madeira Certo? Bastante Madeira Vai Farmar Bastante Fibra Para poder Estar pegando O O A corda Certo? Então esse Local é Bacana Ele tem Apenas Uma caveira Ele não É um local Tão difícil Tá? Na arena Eu ainda Não fui Vou trazer Vídeo Eu pretendo Trazer Os vídeos Para vocês Aqui Eu também Ainda não fui Mas ela Aqui é uma Área de level 2 Caverna de Cobre Eu fui Nessa Daqui Porque Ela é Essa aqui É de pedra A gente consegue Também aqui Nesse local Além de pedra Um pau Vai ter Bastante Inimigos E pode ver Que ela é De level 1 Então esses Locais Esse é de level 1 Se atente Nas caveiras Esse é de level 1 Certo? Aí aqui Já começa a vir Mais perigoso De level 2 E você Sempre tente Atrair os inimigos Um por um Chama eles Um por um Para você Poder estar fazendo A eliminação Aqui Esse local Aqui tem Bastante recursos Também E carne Couro E tem aquele Outro material Aqui Galera Cadê? Deixa eu ver Se eu vou encontrar Ele aqui Cadê? Eu acho que No arc flash Que ele vai pedir Cadê? Tem um recurso Esse aqui Que ele vai pedir Galera Esse aqui A gente encontra Bastante Disso E de couro Também Aqui Beleza? Vamos nesse mapa Que eu vou mostrar Para vocês Como é que faz Para poder estar Fazendo esses eventos Que tem dentro Do mapa Pois tem tempo A gente consegue Estar fazendo Mais de uma vez Recebi umas mensagens Aqui agora Ah mano Uma coisa Boa aí Na morte Quando eu morri Não tem tempo Também Para ele poder Estar pegando Essa daqui Quando eu morri Galera A primeira vez Aqui neste local O personagem Apareceu Para mim E ele falou Que ele me deu Um recurso Então aquilo ali Que está nas minhas mensagens Eu ganhei Porque eu morri A primeira vez Então a primeira vez Que você morre Você ganha Uns recursos Ali Beleza? Então aqui galera É a dica Que eu trago Para vocês Tente atrair Esses inimigos Um por um Ali ele vai estar Está vendo Que tem duas plantas Dessa vez ele apareceu Aqui no começo Da última vez Ele apareceu Aqui embaixo Vamos lá Vamos fazer eliminação Naquelas plantas Carnívoras ali Nesse mapa São as plantas Tem que tomar cuidado Que ela te acerta De longe Olha aí Ele está pedindo Aqui o evento Beleza? Eu vou traduzir Aqui Colocar aqui Para traduzir Mas ele Aqui é o do evento Tá? Quebra? Eita Pega Acabei clicando Assim Oh meu pai Vamos fazer logo A eliminação Deles aqui Tá? Quebra? Aí já era Certo? Aí vamos para outra Aqui Eu estou utilizando Essa arma aqui Galera Pois ela é mais Facilha de fazer Ela é rápida Né cara? Pronto Já fizemos a eliminação Deles aqui Tá? E agora a gente vai pegar Os seguintes recursos Aqui dele Tá vendo? Olha aí Certo? Agora vamos falar Com o Goblin Ali de novo Deixa eu ver Aqui ó Perfeito Vamos falar com o Goblin Aqui de novo Ah a gente tem que ir lá Pegar a comida É o grande Grande olho Né? Que nem diz ali Tem um espécime De um boss Ali para frente Tá galera? Os inimigos estão todos Caídos aqui Tá? Vamos seguir Aqui tem que tomar Bastante cuidado A primeira vez que eu venho Ele estava aqui Tá galera? Tem que tomar Bastante cuidado Vamos para lá Peraí que meu Teclado aqui bugou Aí beleza Vamos lá Vamos fazer a eliminação Dessa daqui primeiro Beleza Aí já era Agora vou fazer a eliminação Dessa daqui Opa Tomar cuidado Para os outros lá Não verem a gente Tá galera? Aí perfeito Já era Game over Vamos abrir Esse baú aqui Sucesso Beleza Vamos pegar tudo aqui Galera Deixa eu voltar aqui E falar com esse povo Aqui no chão Cadê? Beleza Que não dá para interagir Com eles Galera Vamos voltar E falar com ele Aqui Vamos lá Bonitinho Beleza Beleza Então vamos Caçar Comida Aqui Tá Cadra Peraí Vamos Seguir Para lá Porque A primeira Peraí A primeira vez Que eu vim Aqui Tio Boss A gente Fez a eliminação Dele Vamos agora Fazer a eliminação Dessas plantas Carnívoras Aqui Tá Beleza Tio Beleza, estamos fazendo a eliminação de todas as plantas aqui, tá, galera? Vamos pra cá, ó. Tá, até que essa arma aqui ela é boazinha, tá? Já tá quebrando já as primeiras ali que a gente tá utilizando. Beleza, já pegamos essa daqui também. Aí, pronto, bastante recurso. Essa daqui, ó. Cadê? Tem mais uma planta ali na parte de cima, tá? A roupa também já tá quebrando, galera. Rapidão, né, mano? Vai. Vamos lá. A terminação dessa outra aqui. Prontinho, tá, galera? Ó, matei todos eles ali, tá? Tá? Todas as plantas carnêvoras ali. Agora vamos falar com ele aqui, ó. Você veio ali e você matou os olhos, né? Meio perigoso. Então ele fez a eliminação de todos ali, tá, galera? Vamos ver o que ele tá falando aqui. Olha, venha de novo. Esmague aqui desse filadeiro coletado para você, tá? E olha aí a nossa recompensa, tá, galera? Então ele pode tá mudando aí, certo? A gente vem aqui, só faz a eliminação de todos os olhos, né? Faz o link que tem aqui no local. E a gente vai ganhar ali a recompensa, no caso, aqui nesse mapa, né? Então em outro local a gente vai ter aí uma missão diferente, provavelmente, né, galera? Deixa eu ver se eu tenho mais energia aqui, que eu vou em outro mapa para mostrar para vocês outro esquema aqui, tá? Vamos lá. Porque aqui é nas plantas carnívoras, né? Aí tem outro... Olha, eu tenho energia. Deixa eu ver aqui, level 2. Vamos para esse outro canto aqui, ó. Para mostrar para vocês, beleza? Vamos nesse daqui. Depois eu volto, eu vou ter 49 minutos ainda para estar limpando o local. Você não quer bem de boa, né, galera? A roupa ali... A arma, ela quebrou a roupa também. Vamos aqui agora nesse local aqui, ó. Deixa eu ver se ele já resetou, que eu tava farmando aqui agora, né, mano? Vamos agora cedo? Beleza, galera! Chegamos aqui, ó. Entramos aqui, ó. Aqui vai ter outro evento para a gente poder estar fazendo, tá? Ele vai pedir as coisas. Depois a gente faz esse evento aqui. E essa é a dica que eu falo para vocês, tá, galera? Chama um por um. Tá vendo? Chama ele. Faz eliminação dele aqui, tá vendo? Todos os inimigos. Não vá bater de frente com eles aí. Tudo de uma vez. Beleza, galera? Olha aí. Perfeito. A gente já pega os materiais aí. E aquela dica é para poder estar economizando a energia. Minha roupa já está quebrando aqui. Provavelmente, se eu for morrer... Ó, tá vendo que tem bastante ali, galera? Tenta chamar só um. Ó, deixa eu ver. Já tem uma vindo por ali, ó. Tá vendo? Faz eliminação de só um por vez, certo? Se não, se vier muito ali, vai ficar difícil para você. Tá, ó. Ele virou ali. Vamos ver se a gente consegue chamar... Ó lá. Vai ter animação ali deles, né, galera? Um já vai ser o game over, ó. Tadinho, já era. Beleza, cadra? Vamos chamar ele aqui, ó. Deixa eu ver se ele vem. Ó lá. Um só. Beleza? Chama um só. Caraca, me acertou de 300 metros de distância. Aí você faz eliminação dele aqui mais tranquilamente, tá? Se não você for chamar todos de uma vez ali e bater de frente com eles, vai ficar bem difícil aí pra você tá fazendo a eliminação dos inimigos. Beleza, galera? Então essa daí é a dica de hoje, mano. Eu espero que você tenha curtido. Cara, se você curtiu, deixa o seu likezão aí pra lembrar que essas são as dicas para eles ser antes, tá? Futuramente aí eu venho com novos vídeos aí para o canal deste game que eu achei ele muito louco, tá, galera? Comente o que você achou. Pra lembrar que os links vão estar todos na descrição aí dos programas, né, que eu mencionei e tudo mais. E a playlist aí com novos vídeos, caso você quiser acompanhar o game aí, beleza? Pra lembrar também que ele pode estar sendo traduzido aí mais pra frente, tá, galera? Pra poder estar... E a gente não vai precisar estar utilizando esses programas aí, beleza? Então tamo junto, um grande abraço e fui!